Uma grande massa polar está no oceano e os seus ventos gelados e úmidos continuam soprando sobre a região sul-néstia. Pra você ter ideia, ontem eu tinha colocado o pinho pão, mano. Tamo aqui, indo pro Pacaembu, o Luciano vai a primeira vez no Pacaembu. O Pacaembu é o quê? É estilo antigo de estádio, né? Não tem aquela cobertura, não tem o quê? Choveu ou molhou. Choveu ou molhou, exato. Melhor resumo do Pacaembu é esse. E vamos torcer, né, pra que não chova. O ano passado, foi eu e o Pepe no Palmeiras e Grêmio, né, fomos no tobogã, uma chuva lascada. Mas graças a Deus, o Palmeiras ganhou. 4x2, né? 4x3. 4x3, isso, 4x3. O Roger Guedes, Pucheta. Roger Guedes, Pucheta. O Gabriel Jesus também, foi importante na partilha. E hoje é isso aí, Palmeiras com time reserva, né? Um time mistinho, né, Luciano? Não se usa mais reserva. É, não... Alternativo. Time alternativo, né? Até porque não é um time bem alternativo, né? É... E é isso aí. Luciano, tem um palpite pro jogo? 2x0. 2x0? 2x0, tá bom. E o Pepe, tem um palpite, Pepe? 3x1, Palmeiras. Borra. 3x1, Palmeiras. 3x1, Palmeiras. 3x1, Borra? 3x1, Borra. Caralho, moleque. Pergunta se ele tem lugar tão no Borra agora. Não tem, né? Eu confio nos atacantes do meu time, Tiago. É, eu vou chutar uns 2x0, Palmeiras. É. É, não posso falar? Não. Tá bom, então 2x1. O Grêmio vai sair ganhando e o Palmeiras vira. Ah, mas é muito sufoco, né? Ah, sufoco, mas a gente vai... Então é isso, você vai acompanhar tudo com a gente. Se chover, eu não vou conseguir filmar muito, porque senão vai foder a câmera toda, hein? Mas é isso aí, rapaziada. Vamos com nós. Ó, isso não pode, ó. Celular e volante? Não pode, não. Aqui no Pacaembu, tem uma peculiar... Com peculiaridade, muito legal que se veja. É, os planelinhas, eles gostam de invadir mesmo a rua. Eles querem ser lançados longe. Daqui a pouco eles vão tomar conta da rua, ó. Eles já estão se aproximando devagar. Olha, tá invadindo, tá invadindo na rua. Não, valeu, obrigado. Vai não, vai não. Falaram, meu filho. Tudo pronto. Deixa o vídeo aí, Vadan. Não dá, mano. Vou te chamar o Cuca, pra participar deste nosso mundo dos esportes, pra falar sobre esta partida. Não, valeu. 50 vilas pra estacionar um carrinho, hein? Tomar no meio do Juan. Tá foda pra parar aí, né, irmão? Quer parar comigo ali? Cincão, cincão ali, ó. Vamos morar, bora. Tá foda aqui. Aqui no Pacaembu é uma merda parar. Tem mais franelinha que torcida aqui. Tem que ser rapidinho, ó. Você já para, já sai do carro. E tem que ser antes do Flanella chegar. Então, Pepe, tem que ser rapidinho aqui o Flanella, né, irmão? Porque os caras aqui ficam doidos, tio. Os caras vêm, nós, parando, já quer vir correndo. Já tem que parar, já sai correndo rapidinho do carro. Parar na ruína, tem que pagar pros caras. Ah, não, não. Não tem condições. Tem condições. 1x0 o Palmeiras, hein? Acabou de sair o gol. Há uma fila, rapaziada. Não sei pra que que é essa fila. Não sei pra que é ingresso. Há uma fila gigante mesmo, hein? Não sei se é uma fila pra ingresso. Um segundo tempo. Vamos ver. Não sei se é uma fila que é fechada ali, né? Então, e nem é válido subir pra ali. Não sei se é uma fila gigante. A CIDADE NO BRASIL 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 POR FASTER! PEEEEEEEEEEEG! É isso aí, rapaziada, final de jogo, Palmeiras 1x0, né? Eu falei que ia ser 1x0, mentira, eu falei nada. O que achou do jogo, Luciano? Jogo bom, time reserva, mostrou que o elenco tá conseguindo. O elenco tá unido, né? Tá unido também, né? E aí, Pepe, o que achou? Salve, calma aí. O time foi bem, teve bastante oportunidade, não sofreu muito lá atrás. E fez o gol, né? Tipo, meio contra, sei lá. É, foi uma rebibolada, né? Mas enfim, atacou bastante, tá muito bom. Prova que o Palmeiras tem elenco mesmo e quarta-feira agora vamos pra cima dele, né? Libertadores. É isso aí, quarta-feira, Libertadores. TV Verde não vai. Que não dá, né? Primeiro que não pode, segundo que não tem dininho, né? Mas é isso, rapaziada, não se esquece de se inscrever, ativa o sininho. O Luciano aqui do meu lado acabou de fazer isso pelo celular, né? Acabou de ativar o sininho. Acabou de ativar o sininho. Já escutou blim, 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 blim. E já foi ver vídeo novo. Olha lá. Olha lá o Peb. Então é isso aí, rapaziada. Tamo chegando, hein? E também não se esquece de se inscrever no nosso novo canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Eu e o Peb, o Luciano não, né? Porque o Luciano é quase casado, então eu não posso participar dessa zoeira. Mas tudo bem. É isso aí, galera. Um grande abraço e até mais. Dá um abraço pra galera lá. Abraço. Tá piscando a bateria. Falou, rapaziada. Valeu. Ó o pessoal do ponto aqui, ó. Felipe, arruma a confusão. Tá piscando a bateria. É muito lыхту, agradeço. Por favor, tudo bem. Fico é improve, não fazendo. Amém. Pronto. 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 Tchau.